O que é isso, meu Deus? Eu tô vendo dobrado? Eu não acredito! Quem são vocês? Marcos, Boff e Vitor Boff. E vocês? O Helmut Schillenberg. Você tá perdido aqui, tá sem protão. Você faz o que com esses dois? Bom, agora nesse campeonato a gente fez um trabalho de finalização da preparação deles pro Arnold Classic Brasil. Você passa a dieta individual ou como é que é? A mesma dieta pros dois? Não, não. Cada um tem suas peculiaridades de treinamento. Tanto que o shape deles em competição é totalmente diferente. Pode ser gêmeos, univitelinos, mas eles têm bastante diferença no desenho muscular, né? Um tem o posterior mais marcado, o outro tem dois pontos fortes. E já tá valendo. Pessoal, brincadeira, eu sou o Pedro Caramelo. Muscular Development Brasil, a maior revista de musculação do planeta aqui no Arnold Classic do Rio de Janeiro 2015. Com os irmãos Boff, eu já conheço eles. Mas vamos lá. Todo mundo voltou com o troféu na mão. Você com mais experiência do que nunca. Qual categoria? Qual colocação? E quem ficou na sua frente? Se você lembra. Até 100 quilos. Bodybuilder sênior até 100 quilos. Segundo colocado. Foi um estrangeiro que ficou na minha frente em primeiro lugar. Eu não lembro o país dele. Quem ficou atrás de você? Em terceiro ficou o Humberto Garcia de Porto Alegre, meu amigo, gigante, monstro, esse mesmo. Tô super feliz. Graças ao trabalho do Elmo aí, deu tudo certo e graças a Deus. Agora você. Eu sou o Victor, eu competi na Culturismo Sênior acima de 100 quilos. Fui um pouquinho menor, mas fui bem marcado, com desenho bem legal. Quem ficou em primeiro na minha categoria foi o James Bond. É um monstro. Monstro enorme. Em segundo foi um argentino. Eu não sei, não conheço. Eu fiquei em terceiro. Em quarto ficou o Caverna, que foi overall brasileiro no passado. Em quinto ficou o Vitor Luna. E daí em diante eu não me lembro. Qual dos dois competiu no Mister Santos e no Sul Brasileiro? No Sul Brasileiro eu competi com o Tristóvão, fiquei em terceiro, né? O cara é um monstro, sou fã dele. E no Mister Santos eu fui campeão da categoria, até 100 quilos e fui campeão overall. Pergunta. Daqui, depois, ano de Brasil, eu vou enxergar vocês de novo competindo aonde? Você responde. Eu não sei ainda quem vai montar todo o nosso protocolo de preparação e competição. Vai ser o nosso preparador, o Elmo. Daí você vê com ele que o planejamento é tudo com ele, a partir de agora. É tudo com ele. É, a gente tem ideia, de repente, de pegar o campeonato gaúcho, mas nós vamos estudar com ele. Depois do gaúcho, que a gente vai pensar se a gente vai para um brasileiro, se a gente vai entrar num trabalho de off. Nós vamos sentar e conversar ainda e fazer o planejamento todo mundo junto, porque fica melhor para todo mundo, para fazer um trabalho bacana. Aí eu tenho outra pergunta. E vontade de se enfrentar os dois na mesma categoria para ver quem é melhor, peso por peso? Ou você acha que vai dar a decisão dividida? É, na verdade, assim, essa de competir na mesma categoria, a gente não se importa em um perder para o outro. A gente cresceu sempre junto, a gente sempre se uniu e a gente sempre se ajudou. Então, a felicidade, eu fiquei mais feliz em ver ele ficar em segundo lugar na categoria que pegou fogo do que o meu terceiro lugar. Porque isso, para nós, a gente trabalha junto, né? E é muito bacana. Se a gente fosse na mesma categoria, eu não me importo nem um pouco de perder para ele. A gente fica feliz igual. Elmo, seu telefone e as suas redes sociais e também o seu e-mail para a galera que quer consultoria. Bom, o meu Instagram é arrobaelmodilemburg, Facebook é elmodilemburg, mesma coisa. É, o celular, a área é 51, né? É, 926-51922. E é só me contatar pelas redes sociais, aí a gente troca uma ideia, já vai conversando já para fazer um trabalho. Vocês dois têm uma academia, você me fala o endereço da academia, o nome, onde é? Bom, nossa academia é em Caxias do Sul, o nome dela é Six Gene, fica na Sinimbu 386, bairro Lourdes. Meu Facebook é Vitor Hugo Boff e meu Instagram é Vitor Boff. Face, Marcos Vinícius Boff e o Instagram é Marcos Boff. Agora, pergunto para você, patrocinadores quem são? Vamos lá para a lista grande. Eu queria agradecer de coração mesmo os patrocinadores, porque isso só é possível graças a eles. Eles têm investido em nós e apoiado em nós e isso faz toda a diferença, porque a gente se sente muito valorizado em ter um patrocinador que investe realmente na gente. GT Nutrition está com a gente desde antes de eu começar a competir. Investiu em nós, acreditou na nossa genética, no nosso potencial. Estamos junto com eles há dois anos e temos mais um contrato de um grande tempo. Pessoal da GT Nutrition, muito obrigado de coração. Vocês estão dando a maior força para nós. ATP Suplementos, primeiro patrocinador nosso. Os caras são nossos irmãos, além de patrocinador, amigos de coração. Arnold, Diego, Scopel, vocês. Estamos juntos, mano. Nós temos a Fit Clothing Line também, que é a nossa patrocinadora. É, a Fit Clothing Line de roupa. Nossos patrocinadores, estamos juntos. Controciados, vocês são demais. De Conto Farma de Porto Alegre também. Nossos patrocinadores. É, parente das Itália. Isso. Então, GT Nutrition, ATP Suplementos, Fit Clothing Line e De Conto Farma. E o nosso quirocaxista, o Djavan, da Quirofit Caxias do Sul, nos atende toda semana também, nos dá uma boa mão. Muito legal, gente boa. Beleza, agora bota o troféu no chão. O Elmo vem pra cá. Vamos lá. Duplo bíceps pela frente. Narradíssimo. Aí. Um, dois, três. Expansão de tórax. Aê. Peito melhor lado. Isso. De costas. Duplo bíceps. Aperta essa bunda no chão. Vamos lá. Aperta aí. Isso. Expansão de dorsais. Respira. Um, dois. Foi. Irmãos Boff. Tríceps. Melhor lado. Abdomen. Abdomen, coxa. Bate a perna no chão. Veado. Pau. Um, dois. Foi. E agora pra fechar o mais musculoso. Você só dá uma respirada. Your best. Muscular. Agora eu fico no meio aqui. Eu sou Kleber Caramelo. Muscular Development Brasil. A maior revista de musculação do planeta. Vitor. Marcos. Marcos Boff. E Vitor Boff. Até 100 quilos e acima de 100 quilos no Arnold Classic. Tiraram colocação. Terceiro. Segundo lugar. Arnold Classic 2015. Muito obrigado por estarem assistindo o nosso canal. Beijo pra todo mundo. Beijo, galera. Tamo aí. Um abraço. Tchau, tchau.